Trazendo o Henrique novamente, Henrique Carmo consegue me ouvir nesse exato momento ou não? A ele, claro. Posso sim. Então seguindo adiante Henrique, porque pelo visto o Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto deu carta branca pra Jair Bolsonaro escolher quem vai representar o partido nas eleições de 2026 nas principais capitais e em, claro, os mais de 5.700 municípios. O PL vem forte pelo visto. Quais são as articulações, Henrique? O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o cacique do PL, disse que a missão de escolher um nome que vai disputar a eleição à presidência da República em 2026 ficará a cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, o Valdemar disse que o candidato dele é Jair Bolsonaro, mas se caso até lá ele não estiver elegível porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por conta de processos que foram julgados no Tribunal Superior Eleitoral, caso ele ainda não esteja elegível em 2026, ele será o responsável por apontar esses nomes tanto do presidente que vai disputar a presidência pelo PL quanto da chapa que vai ser formada ali pela vice-presidência para disputar. O Valdemar da Costa Neto disse que isso é uma dívida ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ele ter promovido esse crescimento do partido, o PL, que hoje é o maior partido da Câmara dos Deputados, tem ali 95 deputados na Câmara dos Deputados, 13 senadores e também é um partido que cresceu também nas prefeituras. Aproximadamente 330 prefeituras são do Partido Liberal e a previsão do presidente do partido, do Valdemar da Costa Neto, é que esse número triplique agora nessa eleição que está prevista para o fim do ano e o principal cabo eleitoral previsto aí para promover esses candidatos do PL e as prefeituras de todo o país será o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, e não poderia ser diferente, né, Henrique? Botei os caras aí, uma mão lava a outra. Olha aí, Henrique, tô brincando. Com aquela leveza aqui porque o programa começou lá em cima. Obrigado, Henrique, pela sua moral, fazendo sempre esse giro na capital, sempre preciso na apuração. Muito obrigado. É isso, meus amigos, e seguindo aqui, claro, a nossa discussão, claro que são vários cenários aí que a gente vai estar analisando, a influência do PL, a perspectiva do PL poder chegar e conquistar o maior número de prefeituras, eu acho que eles veem forte. Vamos falar do caso aqui de São Paulo, por que não? Porque eu acho que é o caso mais intrigante, para dizer o mínimo. Pelo visto, mais recentemente, Pablo Marçal, que entrou como franco atirador, já pegou na veia, apareceu pontuando bem. Teve uma foto dele de um encontro recente com o ex-prefeito e governador João Dória. Isso virou para ele, de alguma forma, uma... tóxico politicamente. E está realmente o Pablo Marçal tentando tacar a batata quente, o abacaxi que o Dória representa politicamente hoje, no colo do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes devolvendo para tentar ser o verdadeiro herdeiro e representante do bolsonarismo em São Paulo nessa eleição. Como é que isso vai acabar? Jéssico Peixoto. É, assim, inegável, André. Bolsonaro tem muita força de articulação no Brasil. E no final do dia, mesmo o Pablo Marçal, que é um cara da direita, que até subiu no palanque com ele na última eleição lá, como deputado, se eu não me engano. No final da eleição. No final, mas assim, a realidade. Bolsonaro tem esse poder de transferência de votos, talvez até surpreendentemente maior do que o Lula teve lá atrás com a Dilma. Então, essa situação de 26, o Valdemar está, nós vamos deixar o Bolsonaro. Não é deixar, não. Não tem outro jeito, não é o Valdemar pôr a mão em alguém que elege qualquer um. Escócio, isso aí é jogo de cena puro. Até porque, há de se lembrar, Bolsonaro ali, pleno e potenciário, só ali o quê? No 2020, estava no segundo ano de governo. Ele foi lá, abençoou Celso Russomano e Marcelo Crivella. E a gente sabe como a vida deles terminou politicamente, né, irmão? É, o Bolsonaro, na última eleição à prefeitura, quando ele era presidente da república, teve um desempenho absolutamente pífio, tendo poder na mão, do ponto de vista das capitais, não elegeu praticamente ninguém. Então, é um mito essa ideia, mito no sentido verdadeiro da palavra, de que o Bolsonaro tem esse poder todo. Do ponto de vista de articulação política, ainda por cima disso, pelo amor de Deus. Nem na presidência da república, o Bolsonaro conseguia articular. Uma coisa é ele ter seguidores pra ele mesmo. Outra coisa é ser um articulador político. Hoje, Bolsonaro é funcionário de Valdemar Costa Neto, que usa o seu funcionário como uma ferramenta narrativa pra enganar em caldo. Cai no golpe quem quer. Eu acho que esse é o problema do centro no Brasil, que é não reconhecer a força política dele. Porque se você me falar, nas prefeituras, com dois anos de governo, ele não aconteceu. O que também tinha? Tinha pandemia. Tinha várias outras situações aí. Mas agora, qual que é a lógica que a gente precisa avaliar? Inegavelmente, nas eleições de 22, ele teve um potencial. Elegeu muito no Senado. Deu um banho em São Paulo. Tarcísio. Ninguém sabia. Tarcísio não vai ganhar. Ganhou, levou. Senador, o astronauta, o senador Marcos Pouca, levou, elegeu. E pelo Brasil inteiro, e não à toa, a maior bancada é a do PL. Sim, ele tem poder eleitoral. O que eu estou dizendo é que ele não tem poder de articulação. Não, tudo bem. Muitas vezes as pessoas... Ele precisa do partido. Ele consegue trazer votos. E isso é inegável. Exato. Agora, o que esses votos significam, muitas vezes, não tem nada a ver com o desejo dele. Esse é o meu ponto. Quando a gente olha na realidade, o apoio, muitas vezes, não significa fidelidade, lealdade ou qualquer tipo de integridade com qualquer que seja a bandeira. Há muito mais oportunismo e uso narrativo do que, de fato, uma agenda consistente de país. Há de se lembrar aqui que Jair Bolsonaro foi derrotado por pouco no município de São Paulo, da cidade de São Paulo, contra o presidente Lula, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro venceu o presidente Lula. Claro que tem várias outras situações, como essa que a gente vai estar analisando, e ver essa capacidade de transferência de voto ou não. A ver, o brasileiro tem essa tara para querer ficar aqui de futurologia política com meses antes, e eu também confesso que eu faço parte disso.